E quase 500 alunos se formaram hoje em Osório, no Rio Grande do Sul, nos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. A presidenta Dilma Rousseff participou do evento e também inaugurou oficialmente as novas instalações do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. O campo de Osório é o 12º do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. A unidade, que funcionava de forma provisória há cerca de três anos, foi oficialmente inaugurada nesta sexta-feira e vai contar com salas de aula e laboratórios. O investimento é de R$ 3,6 milhões. Atualmente, 370 alunos já estudam no campus. A maioria faz cursos de formação técnica enquanto terminam o ensino médio. Quando eu vim para cá, tinha entre escolher a informática e a administração. Eu escolhi a administração, que eu gostava mais, e é muito importante, porque é para a vida da gente, para todas as decisões é necessário. Isso está sendo muito bom já para mim desde a cidade. O técnico vai me ajudar muito na área que eu quero seguir, porque vai completar o curso que eu vou escolher, então vai ser muito bom. O campus de Osório tem 37 professores habilitados para cursos de informática, administração, guia de turismo e processos gerenciais. Os nossos alunos vão conquistar não apenas uma formação profissional, mas também uma formação de cidadãos. Nós temos tanto as atividades profissionalizantes quanto as atividades lúdicas. Nós temos coral, isso vai inserindo, integrando e fazendo uma formação completa dos nossos cidadãos. A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, coordenada pelo Ministério da Educação, já cobre todos os estados brasileiros, oferecendo, além de cursos técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas, mestrado e até doutorado. Aqui no campus de Osório também são oferecidos cursos gratuitos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O programa tem foco na formação de mão de obra profissional e técnica e nesta sexta-feira ocorreu a formatura de cerca de 480 alunos do programa. O Pronatec tem três eixos, formação complementar ao ensino médio, profissionalizante e de formação de beneficiados pelo Plano Brasil Sem Miséria. Essa capacitação é fundamental para o Brasil. Nós precisamos de ter uma ênfase na educação por todos os motivos. Eu acho que a gente não pode parar de estudar. Estudar é algo que vocês vão ter de buscar sempre, porque sempre que você tiver um curso, fizer uma especialização, você melhora a sua capacidade. A presidenta Dilma Rousseff comentou ainda sobre índices econômicos deste ano, como recuo da inflação em julho e a criação de mais de 820 mil empregos em seis meses. A inflação no Brasil está completamente sob controle. A inflação de maio foi menor que a inflação de abril, a de junho menor que a de maio e a de julho foi das menores de todos os julhos passados no Brasil, foi 0,03. Este governo é um governo que tem compromisso com o emprego, tem compromisso com a redução da inflação e tem compromisso com o bem-estar da sua população.